Os dados preliminares foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora o incêndio aqui na Amazônia. Até agora, durante este ano de 2022, foram registrados mais de 12 mil focos de calor em todo o estado. A atual temporada de queimadas na região chegou a registrar um outro aumento negativo, de 3.358 focos de incêndio em apenas um dia. Os dados de setembro apresentam uma queda no ritmo do fogo, mas o problema ainda está longe de terminar. Segundo o monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, são 2.094 focos de calor somente nos cinco primeiros dias do mês. O número de queimadas neste período representa 74% do total, registrado no mês de setembro do ano passado. Naquela ocasião, o Amazonas registrou 2.799 focos de calor. No sábado, no dia 3 de setembro, o satélite que monitora os focos ativos de queimadas registrou 848 incêndios no Amazonas, o maior número registrado neste mês. Entre os dez municípios que registram os maiores números de focos de calor durante este mês, dois são amazonenses. Lábrea está na terceira colocação, com 725 queimadas. E Boca do Acre, na sétima colocação, com 435 focos de calor. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, inclusive, investiga outros casos em outros municípios aqui do Amazonas.